Música Olá, bom dia pra você. O Boletim Tempo Manhã desta sexta-feira já está no ar. Uma jovem de 25 anos foi executada com um tiro na cabeça na noite dessa quinta em uma invasão no Santo Eteuvi, na zona norte de Manaus. Os detalhes com o repórter Valdir Adriano. É isso mesmo, Priscila. O crime aconteceu na noite de ontem aqui na comunidade Veracruz, segunda etapa que fica dentro do bairro Santo Eteuvi, na zona norte de Manaus. A vítima, uma mulher de 25 anos, identificada como Raimunda Bruno, foi surpreendida por uma dupla que chegou a pé aqui na comunidade e disparou pelo menos duas vezes. Um dos disparos atingiu em cheio a cabeça da vítima, que morreu na hora, em frente de casa. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal e a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros investiga o caso. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Valdir. Em Parintins, a polícia desarticulou uma quadrilha especializada em roubos de motos no município. Tadeu de Souza é quem traz os detalhes. Bom dia, Tadeu. Alô, Priscila. Alô, amigos do Boletim Tempo. Nós estamos aqui na 3ª Delegacia Interativa de Polícia, onde há poucos minutos, uma equipe de investigadores aqui da 3ª DIP apresentou um cidadão. Ele é acusado de roubo de moto. Este rapaz é Pablo Santos Costa, 20 anos. Ele é natural do estado do Pará. Ele é acusado de ser o responsável de vender as peças das motos furtadas pela quadrilha que vem agindo em Parintins. A moto furtada foi de um mototaxista, que pediu para não ser identificado. Ele negou que faça parte da quadrilha, que recebe as motos furtadas durante a madrugada para tirar peças e vender, inclusive para municípios próximos a Parintins. Após a notícia do crime ter sido informada, que a polícia começou a fazer as diligências necessárias para que pudesse esclarecer o fato e poder restituir o bem a esse trabalhador. Ou seja, que teve a sua moto furtada, ele é mototaxista e teve o seu instrumento de trabalho, ou seja, o seu ganha-pão, teve subtraído. Fizemos algumas diligências hoje e nós constatamos que o veículo foi desmanchado. Nós temos a informação do responsável pelo roubo, o furto, a pessoa que levou, nós já temos a qualificação dele. Ele não foi capturado. No entanto, o que a polícia já apurou até o momento é que o veículo foi desmanchado, algumas peças já foram vendidas. Nós conseguimos hoje fazer a detenção de um suspeito envolvido, que ajudou na venda dos objetos. E também conseguimos trazer até a delegacia o receptador. De Paritins, Tadeu de Souza para o Boletim em Tempo. Começou na manhã de hoje no Fórum Enoque Reis o julgamento do narcotraficante João Pinto Carioca, o João Branco. Quem acompanha e traz os detalhes é o repórter Juscelio Paiva. Bom dia, Juscelio. Olá, bom dia. Uma movimentação intensa nas primeiras horas da manhã desta sexta-feira aqui no Fórum Enoque Reis, na zona sul de Manaus. Isso por conta do julgamento do narcotraficante João Pinto Carioca, o João Branco e mais três réus envolvidos na morte do delegado da Polícia Civil, Oscar Cardoso Filho. O crime foi no dia 9 de março de 2014. Hoje de manhã nós conseguimos pegar a movimentação também lá na parte de trás. Foi no momento da chegada de um dos réus, o Marcos Roberto Miranda da Silva, o Marcos Pará. Ele que chegou de Mossoró, no Rio Grande do Norte, foi escoltado hoje pela manhã por agentes da Polícia Federal e também pela tropa de elite da Polícia Civil, os policiais do Grupo Fera. Além do João Branco e do Marcos Pará, também vão estar na mesa dos réus o Diego Bruno de Souza Moldes e o Messias Maia Sodré. Todos aí envolvidos no assassinato do delegado Oscar Cardoso, que foi executado com pelo menos 20 tiros de pistola no dia 9 de março de 2014, na área do São Francisco, na zona sul aqui de Manaus. Lembrando que essa é a sexta vez que a justiça tenta julgar os réus. Na última vez, alguns dos advogados desistiram e apenas um dos réus, que foi o Mário Tabatinga, ele que foi julgado e já teve a pena, foi condenado a 5 anos e 6 meses de prisão. Nós vamos continuar acompanhando toda a movimentação por aqui, mais detalhes daqui a pouquinho, a partir das 10h50 da manhã, na programação do Agora e a cobertura completa desse julgamento, que deve durar até a noite de sábado ou a madrugada de domingo, a partir das 6h20 da noite, no Jornal em Tempo. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigada, Jusceli. Hoje, cerca de 10 mil trabalhadores da construção civil cruzaram os braços. Eles pedem melhores condições de trabalho, de acordo com o sindicato, falta de segurança e fiscalização nos canteiros de obras. Este ano, várias mortes nesses locais foram registradas. O movimento percorreu da Avenida Mário Piranga até a de Jamabatista em protesto. O trânsito ficou complicado nos locais. Um grupo de estudantes de um colégio aqui da capital vai representar o Brasil nos Jogos da Juventude na Polônia. Eles viajam no fim do mês. São os Jogos Mundiais da Juventude Salesiana. É uma competição que acontece nos países da Europa. Então, pela primeira vez, eles fizeram esse convite a nível Brasil. Então, nós iremos representar o Brasil. E aí, lá nessa competição, nós teremos 2 mil jovens estudantes das escolas salesianas. Participar dos Jogos Escolares da Juventude na Polônia para esses meninos e meninas com idades entre 13 e 17 anos é mais do que uma experiência, é uma honra. Os adolescentes vão disputar a competição em três modalidades. Tênis de mesa, futsal e vôlei. Os treinos estão a todo vapor. É uma oportunidade única para nós, porque a gente vai representar não só a Amazônia, mas também o Brasil. Então, a gente segue trabalhando forte e, se Deus quiser, vai dar tudo certo lá. Mas quem pensa que o único foco aqui é o esporte se engana. Além de integrar a seleção salesiana a Dom Bosco, os estudantes precisam ter bons resultados dentro da sala de aula. Já desde a época do nosso fundador, Dom Bosco, então ele associava esse crescimento dos jovens com o esporte. A questão do equilíbrio, disciplina. A Maria Vitória, por exemplo, leva uma rotina puxada há quatro anos, tempo que começou no vôleibol. Tem uma responsabilidade muito grande em continuar e se manter na seleção, porque a gente tem que ter uma boa conduta, tem que ser boas alunas, né? E para manter na seleção e para continuar fazendo uma coisa que eu gosto. O grupo viaja dia 28 de abril e, desde já, as expectativas são as melhores. A gente está bem preparado, está bem focado, estamos com uma responsabilidade grande nas costas, né? Representando o Brasil, mas com certeza estamos preparados com todo o foco e dedicação que nós viemos tendo nesses últimos anos. Olha, daqui a pouquinho tem mais informação para você aí de casa e é no programa Agora, que hoje, nesta sexta-feira, a apresentação é do Bruno Fonseca. Bom dia, Bruno, tudo bem com você? O que é destaque hoje? Sexta-feira, geralmente, é muita informação, mas também tem uma coisa mais leve. É verdade, Priscila, está muito bonita aí, hein? Com esse laranja, hoje eu apresento um pouquinho tempo. Olha só, a gente começa com notícia boa, viu, Priscila? Hoje você vai conhecer a vida de uma paratleta que se destacou como maratonista. Ela nasceu com deficiência visual. A amazonense é a melhor atleta do Norte e Nordeste e a terceira do país. Tem caso triste, viu, porque morreu nesta quinta-feira o policial militar Paulo Robson Leite de Maia, baleado no rosto e no braço durante um assalto a um micro-ônibus na Avenida Torquado Tapajós. Hoje vamos trazer informações direto do velório. E olha só, na tarde de ontem, criminosos tentaram invadir uma agência bancária no Educanos, na zona sul de Manaus. A agência está praticamente sem funcionar devido a constantes furtos que vêm acontecendo no local. A nossa repórter meia Chapiama foi até lá e vai trazer os detalhes pra gente. Olha só, olha só essa, Priscila. Vendedores ambulantes se vestem de garções para atender os motoristas nas ruas. Uma nova maneira de ganhar dinheiro ali vendendo água. É, muito legal essa forma aí, né, inovadora, que você vai acompanhar. E nós fomos lá, fizemos uma matéria bem bacana. E hoje temos a atração musical, o Alistão Albert. Temos também o Na Minha Casa, agora com o Emerson Santos, direto do bairro São Sebastião. E tem senha, viu? Tem senha, é só ficar ligado no programa da comunidade, que começa logo mais às 10h50 ao vivo. A Márcia não veio hoje, mas hoje a resposta é comigo, viu, Priscila? Eu volto com você. Tá certo, Bruno. Aproveitando o fim de semana, tu tá de folga, né? Aproveita pra descansar aí ou não. Amanhã eu tô aqui no jornal. Tchau, até a próxima. Essa edição do Boletim Tempo Manhã termina aqui, eu te espero na segunda-feira. Até lá.